Mamãe vai fazer Eu vou pra Salvador do Carlexa de novo Vai, namora Eu vou pra Salvador do Carlexa de novo Vai, namora Dançando, dançando Dançando, dançando Dança comigo Vai, vai, vai A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cintura A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura Dançando, dançando, dançando Como se fosse o mar Eu deixo-me levar O ritmo me consome Vive em meu abdômen Não pare de bailar Sinta essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dan, 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 dançando Dançando, dançando Dan, 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 dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer